É porque são músicas, não só assim, mas tem outras músicas também super interessantes, super legais, né? E você baseia, assim, algumas músicas na sua história, algumas nas histórias de suas amigas. Como a Mayara disse que a culpa é dele, foi baseada na história de vocês duas, né? Que ela tinha um namorado e depois você ficou com ele. É, não. Ah, ela tinha um namorado e o quê? Ele é dona Mayara, né? Não é assim que funciona a história, não. Pera aí. Ela disse. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Que o negócio não é assim, não. Pera aí que ela tá... Pera aí, gente. Agora só a versão. Vai começar a confusão aqui agora. Não, eu tô brincando, mas essa história tá meio invertida mesmo. Ela ficou um tempinho com ele, depois ela se afastou e ele ficou segundo ela, né? Aí depois ela voltou de novo, vai virar uma bagunça. Mas a gente nunca deixou de ser amiga por causa de nenhuma dessas coisas, assim, não. Esse negócio de mexer com o Mayara é complicado, né? É complicado porque a gente não conhece muita gente fora do Mayara que a gente vive. O Mayara é curto, desse tamanho aqui, então uma hora ou outra vai rodar por aí. É uma troca. De informações, de corações, não tem como, né? É verdade. É assim, todo mundo, né? Hoje tá com alguém aqui, não deu certo, aí tá com a outra ali, mas é normal, né? É o meio que tá seco, né? Mas dá pra perceber, vocês vêm as duas cantando, uma olhando pra outra, falando, essas amigas vão continuar a amizade, eles não valem a pena. Quando eu compus a música, eu mandei pra ela, ela deu muita risada e falou, nossa, mas essa história aí é verídica, e essa aí vai ser sucesso, hein? Vamos cantar ali com a alma. FIM, a primeira. FIM, a primeira.